O regime norte-coreano executou cinco trabalhadores do Ministério da Economia após criticarem as políticas do ditador Kim Jong-un. Um portal de notícia sul-coreano relata que a notícia foi obtida dentro da Coreia e relatado na sexta-feira. O relatório afirma que os funcionários foram executados por um pelotão de fuzilamento no dia 30 de julho, após questionar as medidas econômicas do regime durante um jantar secreto. Os informantes anônimos explicaram os detalhes daquela conversa privada, que logo após, foram relatados aos chefes do Ministério da Economia, e em seguida, os cinco homens foram convocados para uma reunião falsa, que resultou na prisão dos conspiradores do regime. De acordo com o artigo, a cúpula do Ministério da Economia e o ditador coreano foram informados desta reunião secreta, onde eles discutiam sobre a estagnação do país asiático, antes de uma investigação ser iniciada, contra os cinco homens. Segundo o artigo, as famílias dos mortos foram transferidas para o campo de concentração. Segundo o artigo, as famílias dos mortos foram transferidas para o campo de ferramentas. Tentando os dois, os dois, os сценos são material. E aí, como se inscreva no canal, e senão não sabe o canal. E aí e aí, como se inscreva no canal, E aí 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 Obrigado.